a família quem aí conhece essa maravilha aqui ó hoje tá assim fora do comum carregadíssima né no ponto pitanga preta pessoal literalmente a melhor pitanga que existe ainda face do planeta terra olha só que coisa mais linda pessoal olha a produção mais uma ali nossa tem um ali pretinho pretinho jeito que eu gosto no ponto aí retirando aqui junto com vocês uma colheita aqui ó olha só maravilha tá vendo pessoal por isso que chama pitanga preta fica um vinho bem escuro tá no ponto aqui ó tá eu tô babando aqui ó ó olha só a gente aqui maravilha e olha só quantas pitanga só como ela ficar verde ficar antes de pegar a maturação né difícil vocês verem no vídeo mas olha que tudo é pitanga ó olha que absurdo olha a produção pitanguinha pequenininha aqui ó ó olha só galera que maravilha no vasinho aí de 50 litros ó tá aqui na colheita olha só e olha gente aqui ó olha tem cabimento olha a produção disso tinha mostrado a última vez ela ela florindo né e olha só a produção ó mais uma aqui essa ainda vou deixar mais um pouquinho tá vendo pessoal pitanga pequenininha produz demais a conta pessoal pensa na pitanga extremamente doce ó olha só sem sds nenhum produz várias vezes ao ano né é uma coisa bem rara infelizmente de de conseguir encontrar e olha só ó mas assim é a melhor é melhor quem gosta de degustar pitanga desafio qualquer um achar uma pitanga melhor que essa pitanga preta pessoal ó que coisa linda ó vazio de 50 litros estamos aqui uma parte altíssima ó ali a torre de transmissão de celular tá no máximo aí 30 a 50 metros aqui de casa só para você ter uma ideia ó coberta nós estamos terraço coberto de folha de zinco bate o sol inclinado aqui nem é muito sol e olha só sei se vocês estão conseguindo ver as verdes aí ó é centenas e centenas e centenas ó que coisa linda adubação orgânica uma das adubações alternativa tá aqui ó aguenta nossa nossa piscicultura nossos peixinhos ali ó adubo prontinho ó cascudinho ali ó coisa linda é isso galera quem gostou deixei like ó olha só dá só uma mordidinha nenhuma aqui para fazer uma figa no cês né e aí coisa boa galera ó super carnudo ó ó coisa boa aceita abraço galera valeu e aí